Fiz Deus Joguei pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer, tem a roupa cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se eu pegar não dura, o Zack não se apega Vou te deixar maluca, retorna a mente dela Se você tá no pig, o Zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Deu sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, você vai aguentar Você quer pular, pular? Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se para, já era Quem entra na brincadeira Vai prender a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai prender a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sabe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, choppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meet, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Line slow, strip, poke, get up, throw Drop low, foe show, booty round, no I'm a dog, call the pound, dog, pound, hoe I just wanna see you go POP, 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 POP nas nossas redes sociais, inclusive no Tik Tok. Fit Dance Juntos Mais Felizes!